Medidas mais extremas estão sendo tomadas a partir de agora por causa da variante, da nova variante da Covid-19 a Ômicron. Eventos estão sendo cancelados, voos estão sendo suspensos, nós estamos vivendo um novo ápice da Covid. Situação de emergência, Silvano, já tem uma relação do que o governo estadual ou federal ou municipal vai mudar diante desse novo cenário que estamos vivendo? Então, Diogo, é essa expectativa que já está preocupando e causando reflexo, sim, tanto no setor de eventos, quanto na rede hoteleira, quanto nos voos. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Pietro Veronese, que é do Londrina Convention Bureau. Pietro, o setor de eventos e também as viagens já estão sofrendo impacto em decorrência dessa nova variante da Ômicron? Boa tarde a todos, boa tarde, Brito, boa tarde, Diogo. É, realmente, desde o fim do ano passado, com a diminuição das restrições, nós tivemos um acúmulo de eventos, tendo um dezembro muito atípico para o setor da hotelaria como setor de eventos. E essa volta dos eventos, majoritariamente eventos executivos, que é o forte aqui da nossa região, era previsto o aumento do número de casos devido exatamente a esse retorno dos eventos. O Réveillon, as viagens do Réveillon, muitos que não viajaram em 2019, 2020, porque não se sentiam seguros a viajar, houve um aumento muito grande de viagens no final do ano. E isso, obviamente, causou também um aumento, majorou o número de casos do Covid. Esse aumento era previsto. Essa nova variante, por mais que ela seja até três vezes mais transmissível do que as outras variantes que tivemos, ela, por outro lado, é menos nociva. Entretanto, nós não podemos deixar de ter atenção, deixar de seguir as medidas vigentes, as medidas cabíveis nos eventos. Eventos que estão com a requisição de apresentação de PCR até 48 horas antes, ou a apresentação da total imunização com as duas doses da vacina. Já teve cancelamento de voos ou de eventos em decorrência dessa nova variante e do número de casos? Olha, na questão de eventos, poucos foram cancelados. Só que a questão dos aviões, o que ocorreu desde o começo da pandemia, foi uma readequação da malha doméstica. Exatamente para a questão econômica das companhias aéreas, para ter um menor número de voos com um maior número de passageiros, para que esses voos fossem viáveis economicamente para as companhias. Entretanto, os cancelamentos que tiveram agora no final de ano, principalmente no Réveillon, foram ocasionados pelo vírus em si. Porque os pilotos ou a tripulação de última hora adquiriam, contraiam esses vírus, tanto a influenza, como o Covid, como as outras variantes. E, como todos sabem, não é uma ocupação muito fácil de ser substituída de última hora. Muito menos fazer hora extra, porque também eles têm que ter os horários de descanso previstos na legislação. Então, esses cancelamentos repentinos no final de ano foram ocasionados principalmente por ter contraído essa doença. Agora, eu perguntei em relação ao cancelamento de eventos aqui em Londrina, você disse que alguns... Quais os tipos e quantos eventos teriam sido cancelados aqui em Londrina? Quais tipos de eventos? Olha, eu não vou saber o número exato de eventos que teriam sido cancelados. Hoje não existem mais restrições, não existem mais restrições adivinas do governo para a realização de eventos. Podem ser realizados eventos, tanto eventos internos como eventos externos. Quanto ao cancelamento, eu não posso dizer em números quantos foram cancelados, mas o número foi baixo. E, como disse no início da entrevista, os casos, eles aumentaram... Era previsto esse aumento do número de casos, mas vamos seguir. Otimistas, porém realistas. Muito obrigado ao Pedro Veronese, do Londrina Convention Bureau. E, Diogo, então, até agora não há uma medida restritiva determinada pelo governo, pelo prefeito, mas a gente vive assombrosamente na expectativa de que isso possa acontecer diante do número de casos que explodiu, né? Como a gente pode ver aí na rede de atendimento de saúde, tanto pública quanto privada. Obrigado.